Quanto menos criteriosas as pessoas são para entrar em um relacionamento, maiores são as chances de saírem dele. Essa atitude tem resultado em muitos divórcios, separações e pessoas desacreditadas no amor. Felizmente é possível aprender as lições e mudar. Se você saiu de um relacionamento que não deu certo, não desacredite no amor. Não há nada de errado com o amor, mas sim com a maneira que as pessoas se conduzem no relacionamento. Se você aproveitar as lições do seu passado e aprender a praticar o amor inteligente, você poderá construir uma nova vida com outro alguém. É claro que ninguém casa para se divorciar, mas se isso aconteceu com você, não desista do amor. Revalie seus critérios, tenha uma atitude positiva sobre o seu passado e olhe para frente. Muitos têm achado no livro Casamento Blindado 2.0 uma ótima ferramenta para fazerem exatamente isso. Porque a prevenção é sempre melhor que a cura.